Música Olha, voltamos com o Entre Esportes e o Verãozão está de rachar aqui no Norte Fluminense, Campos, Macaé, Cabo Frio Está muito bacana, você que está na serra aí meu amigo, está convidado a participar, curtir esse verão Com todo mundo aqui do Norte Fluminense, uma região turística muito bacana E agora mais um pouquinho da Fabi para você, ela vai falar sobre a expectativa dela de disputar os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 E também falar um pouquinho do mito do Bernardinho É com você, Lígia, é com você, Mário Luiz A gente sabe que em 2016, Olimpíadas, na sua casa, no seu quintal, você acha que dá para sonhar? É, eu comecei assim, depois que eu completei agora 30 anos, eu comecei a pensar uma coisa de cada vez Eu queria jogar esse Mundial, queria essa medalha de ouro, não veio, mas eu queria disputar esse Mundial Quero disputar a Olimpíada de Londres, eu estou me preparando para isso A gente tem Pan-Americano, a gente tem classificatório para o Mundial, que é uma competição também super difícil Que no final do ano chama Copa do Mundo Quero jogar Londres e assim, é óbvio que a gente sonha, né? Não vou dizer para você, não Mário, eu estou pensando só em Londres É óbvio que a gente sonha, primeiro vai ser um momento histórico no nosso país Eu diria, não estou dizendo só esportivamente, eu diria de tudo Crescimento educacional, desde a educação, a economia, política, tudo A gente vai ter eleição no meio dessa Olimpíada Então assim, eu acho que muita coisa vai acontecer Óbvio que eu quero estar presente num momento desse Penso, sonho, quero jogar mais um Mundial também em 2010 É o título que falta, né? Porque é o título que falta para a seleção feminina E a gente, eu acho que até 2016 a gente vai ter uma geração Que pode estar chegando em todas as finais E obviamente brigando por títulos Mas assim, eu sonho, óbvio, não vou dizer para você não, não sonho Seria eu acho que o final mais espetacular Que eu nem imaginava sonhar Primeiro uma Olimpíada no Brasil, segundo no Rio de Janeiro E terceiro de repente ir ali e fechar, né? Vamos dizer assim, seria a última competição pela seleção Assim, então para não sonhar demais, para não ficar sofrendo com o coração Se isso vai ou não acontecer Eu acho que a gente tem que ter metas na vida da gente para ser atingida A gente tem que ter os objetivos Mas a gente tem que ir pensando nele aos poucos Eu penso, acho que seria um final triunfal, assim Mas assim, também não vou criar uma expectativa muito grande Uma coisa de cada vez, né? É, porque eu não quero frustrar os meus sonhos Eu quero ir de acordo com a minha performance Então não adianta eu querer e às vezes não responder Eu já vou estar com 36 anos É óbvio que é uma idade já avançada Mas para o Líbero não é tanto Porque o Líbero tem uma longevidade maior Tem uma possibilidade de jogar até uma idade maior Mais avançada Então eu sonho, penso Acho que vai ser um momento histórico E a gente quer estar lá Eu, obviamente, gostaria de estar lá Na minha casa, Maracanãzinho Foi palco de tantas estrelas do vôleibol mundial Na qual eu fui fã E atualmente a gente tem jogado bastante também Representando a seleção Então seria um momento muito bacana da vida Is that why you wanted a love song? Cause you asked for it Cause you need one You see I'm not gonna write you a love song Cause you tell me Make a break in this If you're on your way I'm not gonna write you To stay Your heart is nowhere in it I don't want it for a minute Baby, I walk the 70s When I believe that there's no reason To write you a love song Today Eu e a Lidia, a gente estava ali Antes de começar a entrevista Comentando Como é que deve ser jogar contra Jogar com uma pessoa como o Bernardinho O Bernardo é uma pessoa Extremamente especial na minha vida Eu conheci Já conhecia o Bernardo Como admiradora do trabalho dele Tive a oportunidade de começar A trabalhar com ele em 2005 Me convidou para vir Para o time da Unilever Já estou indo para o sexto ano Já trabalhando junto Assim, é um cara incrível Um ser humano Acima de qualquer coisa Impressionante Está sempre preocupado Com o lado humano das pessoas E obviamente com a performance E a busca pela performance dele A excelência, como ele chama Ela é diária, ela é contínua Ela é a todo momento Ele é um cara extremamente comprometido Ele quer o seu melhor sempre Ele acha que você pode dar sempre mais E assim, na verdade O que ele me ensinou Nesses seis anos Foi não só essa parte solidária De se preocupar Mas assim, de persistir De saber aquilo que você quer De você ir em busca Daquilo que você quer De você trabalhar para isso Se você pegar os livros Que ele já escreveu As palestras que ele dá Tem sempre uma mensagem Que no final acaba dizendo Recaindo sobre isso Não há nada que você faça Que você vença no final Que não requer esforço Que não requer persistência Que não requer abrir mão De alguma coisa É um cara muito intenso Nas palavras É um cara que Tá sempre Querendo Daquela forma dele Que às vezes as pessoas Não entendem Muita gente fala assim Você não tem medo dele Você é um cara que tá sempre gritando Ele não para um segundo Mas ele no dia a dia Ele é diferente Ele é um cara mais tranquilo Porque eu acho que se fosse Daquele jeito A gente não ia aguentar É que quando ele Eu costumo dizer que Quando ele coloca Esse uniforme de jogo Assim Ele se transforma Ele entra para jogar Ele entra para jogar E aí ele exige Porque ele trabalha muito Ele se doa muito Então ele exige Eu sempre falei isso Eu falei isso Bernardinho parece ganhar Todos os jogos De 25 a 1 Ele ia reclamar Daquele 1 Não é nenhuma Menospreza do time aniversário É porque ele sempre acha Que pode mais Então essa coisa Na verdade Ele coloca um mantra Na sua cabeça Sabe o que é o que Se você erra uma bola Ele coloca na sua cabeça O que não Você pode Essa bola não podia estar caindo Eu sempre tenho Lances assim Que às vezes cai uma bola Que não tem como Eu pegar aquela bola Mas ele acaba me convencendo Que eu poderia pegar aquela bola Então eu falo Caramba Se ele tá falando que eu posso Eu realmente eu posso Então é tanta Ele fala com tanta propriedade Acreditando tanto em você Que você fala Eu realmente acho que eu poderia Você sabe que você não poderia Mas a forma como ele te coloca aquilo Te faz achar que pode Então é um cara que Eu tenho certeza que ele é muito respeitado Todo mundo que trabalhou com o Bernardo Não só A gente fala o Bernardo Porque ele é o chefe da comissão técnica Mas a comissão técnica Todo mundo faz parte de um grupo Que são pessoas especiais Extremamente profissionais E todo mundo que passa por aqui Eu tenho certeza que ele leva alguma coisa De positivo Não só a nível de performance Da sua performance Mas a nível de convivência De ver o lado humano De estar sempre ouvindo Algumas coisas que o Bernardo fala E que fica realmente pra vida da gente Eu e a Lígia Nós somos grandes leitores A gente adora devorar livros Você falou que o Bernardinho Ele escreveu vários livros E dentre esses livros Um dos mais famosos É Transformando Suor em Ouro Esse livro tem tiragem até internacional A Fabi pretende Tem esse pensamento De escrever um livro Um dia contando Uma biografia Um pouco da carreira Tem porque eu também sou uma Uma pessoa que gosta de ler muito O Bernardo está sempre me dando dicas de livro Ele tem uma biblioteca em casa A minha deve ser uma pequenininha Perto da dele Mas eu estou sempre O Bernardo tem em casa Ele tem escrito livros dele mesmo Não publicados Ele deve ter uns 3, 4 livros escritos Ele é um cara extremamente Além de tudo Ele é um cara muito inteligente Estudioso E está sempre fazendo anotações Ele é um cara que tem Talvez hoje um dos maiores Palestrantes do Brasil Sempre dando palestras Não só no Brasil No mundo afora E assim, eu tenho vontade Porque eu sou uma pessoa Que naturalmente gosto de falar Gosto de contar história E falar a história da minha vida Talvez fosse a coisa mais fácil do mundo Eu sempre tive essa facilidade de falar Pessoa extrovertida Eu sempre fui Onde eu passo Eu estou sempre falando É uma característica minha De comunicação mesmo De estar sempre falando Já tive Já tiveram amigos meus Jornalistas Que falaram Pô Fabi que você não escreve um livro E tal Talvez assim O momento não tenha chegado Eu acho que ainda tenho algumas coisas Para fazer Eu não estou pensando na minha parte Profissional Mas isso talvez seja um Um plano também para o futuro Sem pensar Em falar uma trajetória Porque Eu sei que com a minha posição Com a minha altura Eu inspiro algumas pessoas Eu inspiro Não só falando de esporte Mas falando da vida Porque Uma baixinha Uma pequenininha No meio de um monte de gente Grande Que veio lá de Irajá Subúrbio do Rio de Janeiro E aí foi conquistando as coisas Eu acho que talvez fosse uma história Para ser contada Não mais uma história Para ser contada Mas uma história Bacana de você poder falar Para os outros Da forma De uma forma mais natural possível Que eu acho que isso é legal A gente poder Falar as coisas com naturalidade Mas assim Ainda não Já tiveram algumas conversas Com os amigos Já tivemos gente falando Pô escreve Por que você não escreve E se eu fosse escrever Eu não ia escrever Por pura e simplesmente Ah eu quero vender tantos Eu escreveria Porque eu queria estar Quem fosse comprar aquele livro Fosse estar conhecendo a Fabi Mais a fundo A história E que aquilo pudesse De alguma forma Sei lá Motivar Ou acrescentar Alguma coisa para alguém Que eu acho que Essa talvez seja A grande missão Da vida da gente A gente não só Eu hoje Conforme a idade vai passando A gente vai pensando Outras coisas Não só Eu não quero só ganhar Títulos e tudo mais Eu quero poder Ajudar quem está do meu lado Passar alguma coisa Para as mais novas Poder inspirá-la Não só outras líbrias Mas as meninas Estão do meu lado Acho que a gente tem essa missão De estar fazendo o seu melhor Sempre Mas estar também olhando Para quem está do seu lado Para poder passar Alguma coisa de bacana Porque foi uma coisa Que lá atrás Me faltou E eu não quero que falte Para quem esteja do meu lado A Fabi falou uma coisa Que é verdade O fato Dela ser baixinha E conseguir vencer Num esporte Onde a preferência É pelas altas Já começou me inspirando Sabia Marilu? Eu? Porque a Fabi tem 1,68 de altura Eu tenho 1,58 roubado Porque na verdade Deve ficar ali 1,56 Disfarça no salto Pois é Disfarça no salto Eu chego na Fabi Oh Então olha que inspiração Eu poderia ter sido Uma grande jogadora de vôlei Então Não é tempo de conversar Não é não Porque os 30 estão chegando Para mim também Eu só quero deixar registrado Também que eu roubo Também Eu nunca deixo ninguém Medir a minha altura Eu falo E vai acreditar Quem quiser E eu de tênis Eu fico muito mais alta também Então É 1,68 E quem quiser Vai acreditar nisso Não Lá na seleção As grandonas Eu tenho 1,89,5 Eu falo Eu tenho 1,90 Não, 1,89,5 Elas querem roubar para menos E eu estou sempre Puxando Estou querendo Para cima Porque Tem hora que é vergonhoso Mário Te dizer É vergonhoso Ficar perto daquelas gigantes Mas Eu deixo registrado Que as estranhas são elas Nós somos Absolutamente normais Perante a população E as estranhas são elas Muito obrigada Fabi Porque as pessoas me criticam Pelo roubo Sabia Vamos botar Que é ordem na casa As baixinhas também Tem todo um charme especial Muito obrigada Mário Luiz Com diversas coisas A gente vai comprar um sapato Sempre a primeira Comprar Elas tem a dificuldade De arranjar Namorado Que é muito complicado Porque elas não aceitam Ninguém mais baixo Baixinho Porque elas começam assim Não é bonito ou feio É legal Gente boa Não É assim O quanto ele tem de altura Aí a gente já não tem Esse tipo de problema A gente já parte De um princípio muito avançado Em relação a essas gigantes Com certeza E isso traz Algum problema em quadra? Ah não É equivocado As cotoveladas É porque eu fico Num patamar Muito abaixo do delas De vez em quando Dou uma cabeçada Em uma Em outra Porque Elas são muito grandes Na Thaísa Na Fabzona Eu bato Abaixo do peito Então Às vezes Eu foto A gente tem fotos juntas Em momentos inusitados Eu não consigo tirar foto Eu falo Não em pé não Vamos sentar Porque fica Fica engraçado Eu pareço um bonequinho Perto delas Mas assim Eu acho que Se torna Dá mais charme Para mim Porque eu sou a única Pequenininha Todo mundo olha Olha para a pequenininha Eu atraio sempre As crianças As atrações As crianças As crianças me adoram Porque Olha gente Tadinha Eu já tive senhorinhas Que falam Tadinha de você Não tadinha não Eu adoro isso que eu faço Não fala tadinha não Porque eu adoro isso que eu faço É que realmente Eu escolhi um esporte Onde só tem gente grande E eu quis me enfiar Naquele meio ali Então eu A responsável Por essas Equivocadas Cotoveladas Nas comemorações É minha Mas eu adoro isso que eu faço Eu acho que eu faço